Música Fala ai galera, beleza? Eu conto aqui de volta para mais um vídeo de volta com a nossa série épica de Minecraft Novamente, fiquei ai uma semana mais ou menos sem vídeo de Minecraft, todo mundo me pedindo e tal Tava meio foda de gravar, não tava dando muito certo, mas agora eu acho que vai dar certo, né? Tenho certeza Estou com eles, o Pato, fala ai Pato, você tá de volta também? E aí galera? Aqui é o Vinicius no caso, o Fred também? E aí galera, beleza? Então bora lá, o Vinicius vai explicar para nós aqui o que a gente vai fazer nesse episódio Porém, é uma coisa que vai ser um pouco mais relevante, vai levar uns 2, 3 episódios segundo ele, né? Então explica aí para a galera e para mim entender também É... acho que quem manja de Minecraft já vai estar ligado Nós vamos fazer uma mob trap galera, para poder pegar XP, tá ligado? E que dá bastante respawn de zumbi, esqueleto, creeper E apenas com uma, você bate nele uma vez com a mão Os bichos já morrem, porque ele só fica com meio coração Ou seja, é uma mob que vai dar bastante XP Você vai lá em torno de, acho que 3, 2 minutos você já consegue alcançar o nível 30 XP E também você... E também você pega bastante item, né? Tipo... tipo osso, para fazer farinha de osso Osso para usar, sei lá, para outra coisa Pólvora, é bom... você pega bastante também É uma mob bem eficiente galera Nós vai começar... eu vi aqui nós tem... Mas tem, deixa eu ver, acho que é... 12 pecs de pedra Ah, acho que é, você pegou no meu baú um pouco Ela usa bastante pedra e usa muito pistão Se eu não me engano, eu vou fazê-la com 5 camadas Vai dar 12... 12, 24... Vai dar 120 pistão que a gente vai ter que fazer ainda galera Ou seja, vai ter que pegar bastante ferro Por isso que eu estou falando, não vai terminar nenhum episódio só Porque vai faltar material, não vai... Vai demorar um pouco Porém, ficar bom é o importante É... Então eu entendi mais ou menos o que dizer Não vai ficar da hora Como eu sou nobre em Minecraft É... Muitas coisas novas eu não sei o que faz Mas eu vou seguindo o ritmo aqui, eu vou seguindo vocês e aí eu vou conseguir De boa Se vocês gostarem do resultado depois Acho que muita gente deve conhecer essa mob trap Quem joga bastante tempo Minecraft Aí dá para fazer um tutorial até se quiser depois Eu faço sei lá o outro É, vamos ver Cara, eu tenho a areia no fundo da água Ô, Guto, eu estou fazendo essa ilha aqui, ó Eita, porra Nessa ilha Ó Pera aí Toma aqui pra você, ó Pera aí Puta, você tem mapa aí, Guto? Não tem, cara Eu perdi no início do jogo Puta, vai ter que fazer mapa então Porque senão não vai dar pra saber a altura Deixa eu fazer um mapa Tá, para fazer mapa precisa de quê? Eita, porra, o Creeper Acho que é quatro ferro, uma redstone e papel Não sei, não tem cana de açúcar, a gente vai ter que ir atrás, cara Então vamos lá fazer então Pera aí É só para saber a camada, eu perdi o meu confio naquela porra lá de... Aí você quer que a gente pega mais pedra ou é suficiente essas daí que tem? É, então, ó Nossa, cara Dá pra... Se você quiser, você me ajuda no começo, que no começo eu preciso de ajuda Apesar, tipo, da ajuda inteira, né Aí depois... Acho que você fica me ajudando Aí depois, quando nós for pegar a pedra, nós pega, tá ligado? Vamos lá Tudo junto Deixa eu ir lá onde o Vinícius tá O Fred tá caladão aí, Fred? Tá aí? Ô, ô, ô Ô, cês tem cana de açúcar? Eu tô tentando pegar mais ferro aqui Cês tem cana de açúcar, Fred? Ô, enquanto... Puta, vai precisar de cana de açúcar, cara Ô, pera aí, eu tenho dois mil não Eu tenho dois mil, eu acho que vou fazer ferro ali, cara Vai precisar, não vai? Tem dois aqui Não, não, ferro eu já fiz a bússola Agora eu preciso de cana de açúcar, cara Puta Nossa, vou pôr esse cara Guilherme, dá sugestão também nos comentários Pra quem tá acompanhando a série, tá curtindo bastante aí O que vocês querem que a gente traga aí pra vocês Depois disso que a gente estamos fazendo agora, certo? Vamos fazer respawn de inimigos pra gente poder ganhar XP, segundo o Vinícius Cara, isso é como se fosse um glitch, né Que eu ia falar pra você, porque fica respawnando Ah, não é, não é um glitch, é um... É uma móvel Tipo, é Porque fica respawnando inimigo, você dá um burro, só que a mão já mata Entendeu? Não, é porque eles caem de uma altura alto quando nasce Ah, tá, já cai com dano então É, legal, viu Eles caem de... Eles caem de bem alto, ó Eles ficam com pouquinha vida Ô, Guto, me ajuda aí, tem que pegar cana de açúcar, cara Tem que procurar aqui em volta dos lagos Tem um esqueleto ali, eu vou sair correndo um milhão Deixa eu matar essa vaca aqui pra pegar carne Vai, vai, morre Morre, porra Volta aqui Volta aqui Nossa, a vaca é vagabunda, tá morrendo Ô, Fred, você não tem cana de açúcar, não, cara? Não, não tem Cadê o Vinícius? Vinícius, Vinícius Eu tô procurando... Foi pra vila, você tá na vila? Caralho, eu tô levando dano pra porra aqui, mano Porra, eu tô levando flecha desse filha da puta, desse arqueiro Pronto, tô com o 10 aqui, tá certinho agora Ô, Vinícius, você foi pra vila ou não? Você foi? Não Volta lá pra aquela ilhinha Eu vim aqui, vim andando, beirando o rio Nossa, eu fui pro outro lado, cara Comecei a levar um monte de dano aqui daquele arqueiro, filha da puta Ai, porra Sei lá, o monte dessa porra Corre Chega aí, Guto, peraí Deixa eu ver se eu lembro onde você tá... Ai, vai de lá Ó o zumbi ali Fred, você viu o molequinho por aí? E aí, aqui? Queria mostrar pra galera, molequinho Que a gente fala molequinha Ó o zumbizinho pequeno O kids Kids zombies É muito zoado, velho, aquele picho lá Ele fica correndo, não, louco Ô, esqueleto desgramado do cão Filha da puta Eu vou morrer com esse esqueleto, velho Vai tomar no cu Vai, vai, vai Corte, desgraça Tá porra Cadê? Mano de Deus Ó, ficar aqui de noite não é pra mim não Na moral, vou dormir Ai, se fuder, moleque Chega aí, Guto Não tô te achando, velho Eu tô lendo, vou morrer Vou perder meus treintudos Vou perder meus treintudos Vou perder meus treintudos Come, come, rápido Ah não, lá lá, velho Perdi os treintudos Que desgraça de jogo, mano Na moral O Guto foi assassinado Nossa, velho Filha da puta Eu tô tentando fugir O arqueiro tá me acertando Eu vou lá pegar meus treintudos e de volta Se eu achar, né Nossa, velho Chega aí, Guto Rapidão Perdi flecha de ferro Um monte de coisa Flecha não, é picareta Ô, Guto Oi Coi, coi, coi Oi Chega aí Peraí, pega meus treintudos Pega, pega, pega Sabe aquela ilha que não estava perto da casa Que eu falei onde já construía Eu falei do mapa Então eu tô aqui Vem, aquele arqueiro do cão, mano Na moral, esse bicho é filha da puta, hein Eu tô tentando fugir desse liado Mas tá difícil Eu não sei se o Vinicius que tá pro lado de lá Eu tô dentro de uma caverna aqui É, eu tô perto da casa aqui, ó Naquela ilhazinha que eu te mostrei Eu consegui recuperar muita coisa Em mim aqui Putz Oi, esse jogo não é pra mim de noite não Pega aí, pô Deixa eu só ver onde eu tô aqui Pra ver se eu consigo subir por aqui Nossa senhora Caralho Eu vou escalar isso aqui É, vem, aê, ó Você aqui, ó Vem reta aqui, ó Eu tô aqui Ai, porra, ai, porra Ai, porra Cai na água Vai, vai, vai Levanta, pô Aqui, ó Aê Traz aqui, ó Nossa, foi um milagre ter chegado aqui Ô, eu vou jogar a pedra pra você aqui, ó Vem cá, aqui, ó Pega aqui, ó Tem muita também Pra me ajudar a fazer, ó Pega pedra aí Toma mais um peck aí que eu não sei, ó Pega aí, pega aí aqui, ó Outro peck aí Não, não, não Coloca a pedra aí, não Tá com três peck? Pegou três peck Pega mais pedra aqui Eu peguei e foi a areia aqui, isso Sério, deixa eu ver aqui Não, a pedra eu joguei pra você Tá vendo isso aqui, Guto? Vem de um lado aqui, ó Chega, sobe aqui em cima Eu achei o negócio, Guto, louco Sobe do outro lado ali, ó Sabe, aperta o botão pro carinha agachar Pra não cair Aí, agora vai pulando e colocando pedra, ó Tá vendo? Aham, eu sei como é que faz isso É, pode ir, pode ir Não tem medo não, pode subir Vambora então Vamos ao além e subindo com pedras Até quando eu falar, para Fica mais no meio, né? Deixa eu ver que camada que tá já 91 É porque tem limite de camada aqui A altura do jogo Não solta Se você for cair, você viu que eu deixei uma poça ali do lado Meu Deus, cara O bagulho tá alto pra caralho Que loucura, cara Não, pode subir também não Porque você vai subir mais Ah, eu tô com medo Isso aqui, velho Minha Nossa, tá me dando vestido Só de olhar pra baixo Olhando só pra baixo, cara Ô, minhas pedras acabaram Não, acabou não Irmãos Não, eu joguei três pecs pra você Não vai acabar não Porque tem acabado um pec Galera, eu nunca subi tão alto na minha vida, cara Olha isso Ó, você vai passar da altura das nuvens aí Olha aí, ó Você é louco, tio Essas palavras passam Quando eu parar de colocar Ai, tá chegando Olha, dá pra ver a casa inteirinha lá embaixo Tá chegando já Casa inteirinha? Eu tô vendo só a piscina, cara Nesse centro que eu tô olhando Eu tô olhando só pra baixo Loucura Ó, sobe até onde eu subi aqui a altura, ó Mas não solta o botão lá não, Guto Senão você vai cair Você não soltou não, né? Tá bom, Guto Pera aí Tá bom, tá bom Coloca mais uma Ai Aperta o botão, Guto Pra você agachar, Guto Não vai cair Aê, fica assim Não solta Pera aí Deixa eu fazer uma placa Caralho, Vinícius Dá uma olhada pra mim aqui Pra tirar o print Ih, a altura disso, cara Cê é louco Nossa Fica aí Três Pera aí Eu tô vendo o mapa de Minecraft todinho aqui, ó Só o quadrado, não Pera aí, pô Pera aí Deve você me explica o que você tá fazendo Ô, tô achando os três Da hora aqui, véi Quatro Tô ouvindo Vem pra parar Vem pro lado de cá, Guto Deixa eu ir pra aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Vai pra lá Aí Tô morrendo de medo de cair daqui, cara Como é que tá conseguindo pôr pedra Sem colocar Sem... É... Como você pode dizer? É porque eu tô agachado Quando ele tá agachado ele não cai, ó Ele vem pro lado e não cai, ó Aí dá pra colocar a pedra, entendeu? Ah, tá, entendi Não vou desagachar aqui nem fudendo, filho Meu Deus Caiu daqui, galera Antes de chegar lá embaixo Você já morre, assim, ó Pela metade do... Do voo dessa altura Você cai e você já morre Isso que é um absurdo, cara Olha só A nuvem ali Mano, vai usar muita pedra, cara Eu tenho mais aqui Tu quer? Tu quer? Não, eu também tenho bastante Eu tenho mais do que você ainda Credo, hein Ó, você consegue... Pera aí, pera aí Tão bem igual agora Na boa Eu devia ter aquelas batatas, Fred De comer 20 unidades pra encher a vida Todos os pirulitos Não, eu cozinhei Eu sei Não, mas eu gosto de comer todos Pra encher os pirulitos Ô, Guto Ó, quando você quiser descer Você pula aqui, ó Tá vendo esse buraco? É difícil Só desagachar e cair Você pula aqui É, mas não desce não Então depois não tem escada pra subir Que não vai fazer ainda Beleza, cara Eu vi a altura que já tá Um Pera aí Um, dois, três Quatro Cinco Seis Seis Tá, mas os inimigos Vai respawnar aqui em cima, né? Oi Se é que eu entendi errado É, você vai entender Não tá nem pronto ainda Ó, você consegue fazendo Ó, agachado Você consegue colocando pedra aqui, ó Tem que fechar essa plataforma, ó Vai do outro lado ali Agachado Aí você vai colocando pedra, tá vendo? Lá de cá Assim, é Assim É, é Desse jeito mesmo Até não de estar marcado Até não de estar outra ali Vou tentar aqui, cara Você tem que ficar uma pedra Pera Tô gelando aqui A barriga de ver Essa altura que nós estamos aqui É o que, Fred? Quem quiser pedra Pode falar comigo Por que você tá mineirando? Caralho Ah, eu consegui Pô, você quer fechar isso aqui tudo? Como é que é? Você quer fazer tipo um... É, é Vai colocando aí pedra aí Até fechar esse quadrado aqui Que eu tô fazendo Caralho, velho Tô morrendo de medo De cair disso aqui, cara Na moral É só não soltar o... O... É só não apertar Aí, fecha esse quadrado aí Que eu fiz aí, ó É só não soltar o... O agachado O agachamento Entendi Não é LS, é RS Até hoje eu não acostumei Até hoje eu não sei Certos É RS O frete que não é a caixa? É só não soltar ele, Guta É só não soltar No PC é mais difícil Porque no PC tem que ficar Segurando o lote, eu acho Piorou ainda, fi Nunca joguei esse jogo no PC, não Na verdade, eu já vi jogando Mas eu jogar Nem fiz questão No Xbox, Arite, Stick Ou RS, R3 Não, Maivecraft Eu só jogo Do jeito que vocês quiserem Que... O que que vocês estão fazendo, mano? Que louco Vocês estão vendo aí de baixo? Que loucura, cara Que empolgante Ficou foda, viu? Eu tô me... Cara, eu não viu nada Isso aqui é só uma base, pô Pra mim, eu tô me sentindo O lugar do suicídio, isso aqui Ficou top Você tá vendo aí de baixo? Por isso que você falou Que precisa de... Aham Tá zica pra caralho, velho Que isso, hein? Cavalinho aqui pra acertar Que isso, hein? Vai tampando Vai tampando o quadrado inteiro aí Caralho, velho Uai, como é que vocês conseguiam subir aí? Pera aí Posso pedra, pô Só colocar a pedra embaixo Coloca do lado Só aqui Ô, Fred Se você... É, não Mas não vai colocar a pedra E subir, não, Fred Não vai fazer a escada Pra colocar aí Pô, age a escada Pra fazer um degrau Pra fazer uma subida Do tamanho dessa Que a gente conseguiu chegar aqui Ai, que escada Nisso aí, moleque Isso é loucura Eu fiz isso aqui Eu sou o Vávio do mundo Só que faz malcota já Aí depois que eu atualizou Parou de funcionar Essa porra Não cai mais mob É assim, ó, Vinícius? Pra fechar aqui Aí eu falei Caralho, será que parou a mob? Mas não Aí depois eu fiz no criativo Só pra ver se tava funcionando ainda E foi É só tampar agora Esse quadradão, Guto Tá Galera, falando em modo criativo Depois eu quero gravar Qualquer vídeo Algum episódio da série Jogando modo criativo Criando alguma coisa Bem gigantesca Porque lá é tudo livre Tudo lá tem lá Que você quiser Que você quiser E atrás De um material Pra poder construir Não é nada Matéria-prima Eu tô de boa Aqui colocar Os pedregulhos Você tinha mais pedra Que eu te dei? Eu tinha 20 só Nossa Não deu nem pra Não deu nem pro cheiro As pedras Já vai acabar já Mano Então tem 8 agora Aqui não faz buraco não, né? Não Esse quadradinho aqui Pequeno não Isso aqui é pra nós descer e subir Só no outro aí, ó Vixe, véi Acabou a pedra aqui Vai faltar mais duas Uma Toma aí Toma aí Aqui, ó Joga aí Toma aqui, ó Aê, valeu Valeu A pedra era sua Olha o Vinicius Que não doidão já Andando assim Tá agachado Bicho é doido mesmo Fazer isso também, enfim Vai Não, mas se eu cair aqui também, véi Meu Deus Vai estragar tudo Ah, eu vou ficar agachado É porque não tá na beirada Não sabia dessa Se agachar e não cai A plataforma Acho que tá bom esse tamanho É porque Eu tô vendo ainda Deixa eu ver Por enquanto, galera Eu só tô fazendo Cara, eu esqueci Trazer carvão Pra mim, você tem que Tá uma plataforma No, no, no No além, tá entendendo? No planeta No espaço Pra mim, isso aqui é um Ai Uma plataforma Depois o Vinicius me explica E eu tô subindo E eu tô subindo Ô, cara Vê o Fred subindo Ele já tá Que nem um doidão Subindo aquilo ali Deixa eu ver Eita, porra Outro fechou Não, porque já tem Ah, o bagulho certo Ele tá pôr na areia Porque gasta menos É mais de boa Não, mas aí depois Só se for colocar areia Pra tirar Porque não é Peraí Ô, Fred Você vai subir aqui? Pra trás Não, deixa quieto Isso é loucura, cara Na moral Ó Olha Peraí 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 vai colocar o secadinho e tal é, tem que colocar em volta, né, pra proteger mas tem que... tem que fazer mais, tô sem madeira como é que não vai descer? só que eu primeiro vou usar madeira pra fazer escada como é que não vai descer, não fala? não, pra descer é só pular aqui, ó mas não vou descer agora, não agachado, cê fala precisa pular na água é, cê não tampou a água não, né, Fred? ah, ela vai cair na água daqui lá? é, aí não morre ah, cês é esperto, hein, cara eu vou ter essa fundura aqui, cês vão morrer ah, só que não vai, não ah, inteligente pra mim, desperte deixa eu derreter o bagulho aqui, ó deixa eu ver, eu tenho 19 escada o Fred, cê não tem mapa aí não pra ver a altura, né deixa eu ver mais ou menos, cê não tá muito alto cara, vai ter que fazer muita escada, né olha ela na bancada inara, 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 inara ó, eu fui até quase a metade fica a minha escadinha, tudo da louca chum cara, acho que é pouca ainda, cara vai precisar de muita escada, cara cara, tá isso cara, já tô quase precisando de vidas, os pirulitos tá acabando pirulitos eu sei que é franguinho, mas eu gosto de falar pirulito, eu gosto de mudar tô ligado então vai, Vinicius vai pra escada, ela vai descer ela vai ficar aqui é, vai, pra colocar acabou as pedras, não vai dar pra fazer muita coisa o máximo que dá pra fazer é a base aqui já, quer ver, ó deixa eu ver Vê precisava ir levar as pedras, mas não tem mas você tem quantos de pedras, o Fred? 5 o Fred, o Fred, tem 5 você tem quantos de pedras, Fred? 5 é, pô ah, eu tenho 64 ixi, eu tenho uns 3 packs aqui é pouco não, mas já dá um pouco, né então dá pra gente ir continuando no próximo, não dá, Vinicius? dá pra gente ir continuando isso aqui no próximo, né? então, galera, eu vou finalizando o vídeo por aqui mais um episódio da nossa série de Minecraft desculpem aí pela demora pra soltar vídeos aí de Minecraft, acho que agora vai ter uma frequência melhorada no próximo episódio a gente vai continuar onde a gente parou aqui com o nosso respawn de inimigos para ganhar RP que nem diz o Vinicius aí e é isso RP é até GTA, né? isso é foda então se curtindo o vídeo não esquece de dar seu joinha mais favorito aqui embaixo pra ajudar me siga nas redes sociais no Facebook, Twitter, os links estão todos aqui na descrição do vídeo são 3 vídeos por dia, então fiquem ligados falam tchau aí vocês dois fui e falou e até mais fui e falou e fui, né? tchau 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 tchau